Música Na roga chmukta ghena ho Na roga chmukta ghena ho Foolo ki mehakti wadhi ho Usi gher mein khuši hali ae Jis gher mein tumhari shadhi ho Na roga chmukta ghena ho Foolo ki mehakti wadhi ho Usi gher mein khuši hali ae Jis gher mein tumhari shadhi ho Música 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 Música